Receitas de Cipro NET 2 E a receita de hoje é uma deliciosa calda de maracujá para mousse ou bolo Algo decorativo para valorizar a sua receita Então nós vamos para os ingredientes É muito fácil, muito simples de fazer Uma polpa de maracujá médio com semente Polpa de maracujá médio com semente Meia xícara de açúcar Meia xícara de açúcar E uma colher de sopa de amido de milho Dissolvido em meia xícara de água É meia xícara de água Amido de milho a gente fala da maisena Aí você vai colocar, tá vendo? Meia colher, como você está vendo aí no seu vídeo De amido de milho Aí você vai dissolver em meia xícara de água Aí depois que você dissolver Tá vendo? É simples É muito simples de fazer Aí você dissolveu Então eles são esses três ingredientes A polpa de maracujá médio Meia xícara de açúcar E meia colher de sopa de amido de milho Dissolvido em meia xícara de água Então nós vamos para o preparo Muito fácil, muito simples de fazer Você vai colocar todos esses ingredientes Numa panela em fogo baixo E você vai mexer por aproximadamente oito minutinhos Tá? Oito minutinhos Você vai mexer com a colher Até você alcançar esse ponto aí Tá vendo? O resultado final Ele fica um pouquinho grossinho Tá vendo? É esse ponto aí Aí você deixa esfriar Aí você já pode usar Essa calda Você pode usar ela decorativa, né? No mousse Pra decorar Na cobertura De um mousse De um bolo de maracujá Eu tenho a receita do mousse Essa receita desse mousse Tem a receita no canal Tenho também bolo de maracujá Que você pode também Pra valorizar mais a receita Pra ficar decorativo E fica algo assim, né? Apresentável, né? E apetitoso E é saboroso É uma calda que fica saborosa Ela não fica aquela coisa Parecendo uma gelatina grossa, não Ela fica uma calda mesmo, tá? Então é essa calda Que os confeiteiros usam Nas padarias, né? Você vê esses doces, né? Que são decorados por cima, né? De maracujá Então é essa calda aí, tá? Ela é decorativa E ela valoriza a receita É simples, tá? Muito fácil de fazer Como vocês viram aí É coisa rápida, tá? Muito rápido Como o Senhor Jesus Cristo disse Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Eu quero deixar aqui uma pequena porção Da palavra de Deus Que se encontra no Novo Testamento, tá? Na carta Primeira Pedro Tá? Primeira Pedro Capítulo 5, versículo 7, né? Que o apóstolo Pedro escreveu E que diz assim, ó Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Quando fala lançando sobre ele Ou seja, lançando sobre Deus Porque ele tem cuidado de vós Porque tem situações Coisas que acontecem Para nos desanimar Para frustrar todos os nossos sonhos E nós temos que ter essa sensibilidade Porque tem pessoas que estão aparecendo Até aquele caminhão de carga Querendo carregar tudo Os problemas Não só os seus Mas a sua família Dos amigos E se a gente for fazer isso A gente não vai aguentar Emocionalmente Nós não vamos aguentar Porque é um fardo muito pesado Que vai além da nossa capacidade Seja ela emocional E seja até ela No campo espiritual Porque se eu querer carregar Se eu querer resolver Do meu jeito Da minha forma Não vai acontecer Do jeito que tem que acontecer E eu acho interessante Que Pedro Ele faz uma colocação Excelente Quando ele diz assim Lança Não fica se estressando Se aborrecendo Com isso não Pede a Deus Coloca diante de Deus Coloca isso aí diante de Deus Ele vai estar te dando Um direcionamento Para você agir Diante dessa situação Seja no seu relacionamento Com o seu filho Alguma situação Que você não está conseguindo Ou Na sua vida conjugal Ou no seu trabalho Sua vida profissional Talvez até Na área ministerial também Não sei Qual é a área Na área financeira Talvez você está passando Por alguma situação Uma dificuldade Você não está sabendo Como sair dessa situação Dessa dificuldade Então você não queira Querer o teu jeito Essa coisa do jeitinho Da jeito Isso aí acaba piorando mais A situação Agravando mais Aquilo que é para cicatrizar Acaba abrindo mais a ferida Então o Senhor Ele tem o remédio O Senhor Ele tem a solução Então ele vai te dar Um direcionamento E como é que vai acontecer Esse direcionamento? Através da sua palavra Porque aí você vai estar Entendendo e compreendendo Como agir Diante De determinadas situações Porque pode ter certeza Que são situações Que vêm para nos abater Para nos parar Para nos desanimar Para a gente olhar para trás Para a gente recuar Então que você possa Perseverar Que você não venha Desistir Mesmo que houve essa situação Você estava Poxa, você estava indo tão bem As coisas estavam acontecendo No meu casamento Relacionamento com meus filhos No meu trabalho E de repente Aconteceu uma situação Que eu não esperava E isso acabou Me deixando assim Meio sem rumo Sem direção Sem saber o que fazer Diante Da situação Que surgiu Inesperada Então Conto Pedro Que ele escreve aqui na carta Inspirado pelo Espírito Santo Que ele fala Se lança Porque Se nós formos Queria tomar Alguma Atitude Nós podemos Nos precipitar E tomar uma atitude Errada Tomar uma decisão Errada Por aquilo Que Pela circunstância Pelo momento No calor do momento Então Nós temos que O que? Respirar fundo Calma Peraí Não 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 Vou me precipitar E analisar Bem Essa situação Lançar Sobre o Senhor Falar assim Olha Está acontecendo Isso Isso E isso E eu não estou sabendo Como sair Dessa situação Eu não estou sabendo Como Essa situação Ser resolvida Isso Ser sanado Com certeza Deus vai Estar Te Direcionando Você vai ter Um direcionamento De Deus Como proceder Como agir Né Porque primeiramente Você acionou Quando a gente ora A gente aciona o que? O agir de Deus Aí Deus Ele vai à nossa Frente É Ele Né Que nos dá Toda Todas as coordenadas Né As coordenadas Dadas pelo Senhor E é muito bom Que aí você vê Assim o agir de Deus Você vê Deus agindo Naquela situação Que parecia Humanamente falando Difícil de resolver Humanamente falando Não Isso aí não tem jeito Ih Acabou Mas pra Deus Não é um ponto Pra Deus É uma vírgula Porque Ele tem poder Pra fazer Infinitamente mais E Ele vai te dar Condições E capacidade Porque a capacidade Ela vem de De onde? Ela vem de Deus Porque é nessa hora Que a gente reconhece As nossas limitações Pra Senhor Sou dependente De Ti Senhor Tem misericórdia De mim Como aquele cego Aquele homem Que ele clamou Ele falou Filho de Davi Tem misericórdia De mim Então tem situações Que a gente tem que Clamar pela misericórdia Do Senhor Temos que colocar Adiante de Deus Mas crendo No milagre Crendo No sobrenatural Que vai acontecer Pode ter certeza Que vai acontecer Porque o nosso Deus É um Deus justo Então fique tranquila Descanse o seu coração Não fique desesperada Não fique desesperada Diante dessa situação Diante dessa dificuldade Isso que veio Pra te abater Pra te desanimar Pra fazer você desistir Não olhe As circunstâncias Olhe Para o autor E consumador Da sua fé Olhe pra Jesus E tenha certeza Que a resposta virá O milagre virá Essa porta Ela vai se abrir E o nome do Senhor Vai ser glorificado Na sua vida Na sua família Nas suas finanças Na sua vida espiritual Na sua vida sentimental Em todas as áreas E nada E ninguém Pode impedir E frustrar Os planos de Deus Na sua vida Guarde isso No seu coração Ninguém Pode frustrar Os planos de Deus Na sua vida Então que você possa Realmente fazer Como está escrito Aqui nessa palavra Nesse capítulo 5 Que a palavra de Deus diz Versículo 7 Lançando sobre Deus Ou seja Lançando sobre Ele Sobre Deus Toda a vossa ansiedade Sabe por quê? Porque Ele Tem cuidado de vós Que Deus te abençoe Grandemente Você e toda a sua família Ó E não se esqueça Inscreva-se no nosso canal Disciclo Net 2 Fique na paz E não se esqueça